Tá ligado, esculacho, o ferreiro é mistilão A mistura que estourou na praça Segura que é o ferreiro, mano O ritmo agora é esse, dentro da comunidade Chamo na buceta dela assim, assim Novinha quer mamar, antes eu já te digo Chupa, lambi, lambi, chupa o meu pinto E não parava devagar, que eu tô gostando E o DJ, DJ, DJ tá tocando Oi mamá, devagar e vem devagarinho Oi mamá, 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 vem devagarinho Mamá, 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 vai, vai, vem devagarinho Mamá, 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 e vai, vem devagarinho Pra mulher eu vou mandar sequência do pirula dentro Paula fora, aquecendo, Paula dentro Vai aquecendo, Paula fora, vem aquecendo Paula dentro, é um pique novo Paula fora, Paula dentro, Paula fora, Paula dentro Paula fora, Paula dentro Duas das eras tá querendo Paula fora, Paula dentro, Paula fora Paula dentro, Paula fora, Paula dentro Desse jeito, vai! Porra Murilo Azevedo Depois que tu voltou pesado, ninguém mais tá conseguindo dormir Tá barulhando os quatro cantos da favela É a fonte do funk, porra O ritmo agora é esse, dentro da comunidade Chamo na buceta dela assim, assim Novinha quer mamarra, antes eu já te digo Chupa, lambe, lambe, chupa o meu pinto E não parava devagar que eu tô gostando E o DJ, 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 DJ tá tocando Oi mama devagar e vem devagarinho Oi mama, 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 vêm devagarinho Mama, 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 mamamá, vai! Vai! Vem devagarinho Mama, 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 mama e vai! Vem devagarinho Pra mulher eu vou mandar sequência do pirula dentro Paula fora, aquecendo, Paula dentro Vai aquecendo, Paula fora, vem aquecendo É o pique novo Pala fora, Pala dentro, Pala fora, Pala dentro Pala fora, Pala dentro Todas as eras tá querendo Pala fora, Pala dentro, Pala fora, Pala dentro Pala fora, Pala dentro Desse jeito, vai! Acesse já e tu vai ver Murila Azevedo, fonte do funk SP Murila Azevedo, fonte do funk SP Tamo junto, original